Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Êxodo, capítulo 7. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Êxodo, capítulo 7, é o capítulo onde a gente vê a primeira praga do Egito acontecendo. Um capítulo super importante para a história do povo de Israel que a gente precisa conhecer bem. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha uma das nossas playlists com alguém que está estudando a palavra e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br rola a página lá pra baixo que vai ter um banner pra você comprar o livro. Versículos 1 e 2, Deus relembra a sua promessa pra Moisés. Relembra aquilo que ele ia fazer, né? Tá escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Essa relação Moisés, Arão e Faraó, ela mostrava um pouco como seria a relação de Deus com o seu povo, né? Deus faria o papel dele, que aqui Moisés estava representando. Deus escolheria alguns profetas que falariam em nome do Senhor, aqui representados por Arão, né? E então, Faraó ali, ouviria aquilo que Arão diria que o profeta do Senhor falaria. Mostra mais ou menos como seria a relação de Deus com o seu povo, onde Deus escolheria profetas para falarem seu nome para com o povo. E aqui um ponto interessante, galera, é que Deus usa diversas formas pra falar conosco, né? Deus pode usar a palavra pra falar conosco, nós estamos lendo a Bíblia, e Deus acaba falando conosco através da sua palavra. Deus pode falar conosco através de uma outra pessoa, como era o caso aqui, né? No caso dos profetas, no caso de Arão. Deus pode falar conosco através das circunstâncias ou da criação como um todo. Deus pode falar conosco através do Espírito Santo. Existem várias formas através das quais Deus pode falar conosco, e nós precisamos ficar muito atentos a elas. Nós precisamos compreender quando o Senhor está falando conosco, pra que nós possamos obedecer. E aí sempre tem a pergunta, mas André, como que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Não, André, essa é uma questão de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, e de conhecer a palavra. Deus nunca vai falar pra você fazer algo, ou nunca vai te dar uma direção que vai contra a palavra dEle. Então conhecer a palavra, é isso que a gente está fazendo aqui, né? De estudar a Bíblia, de estudar cada vez um livro aqui, ou de fazer o nosso Devocional Diário no AB7, isso faz parte de entender a voz de Deus, porque Deus não vai ir contra a sua própria palavra. Então conhecer a palavra é um dos primeiros passos pra você saber discernir a voz do Senhor. E também ter intimidade com o Espírito Santo, estar sempre em oração, o básico aí da vida cristã. E daí dos versos 3 a 5, tem um texto que talvez seja um pouco mais complicado de entender, tem aí alguma dificuldade de interpretação, está escrito assim, ó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aqui a dificuldade de interpretação pode ser na questão de Deus endurecer o coração de Faraó, né? Mas antes da gente falar disso aqui, Deus estava só reafirmando aquilo que ele faria, né? Moisés iria logo falar com o Faraó, o Faraó não ia aceitar a saída do povo de Israel. Então Deus estava preparando Moisés para o que aconteceria, dizendo, olha, você vai falar com ele, você está me obedecendo falando com ele, ele não vai te ouvir, ele não vai aceitar, ele não vai libertar o povo, ele não vai deixar o povo ir. Está tudo bem, isso é o que vai acontecer, e eu vou vir com um juízo sobre o povo do Egito, e então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eu estava tudo planejado por Deus. Mas voltando à dificuldade de interpretação aqui, tem essa questão, né? Deus endureceu o coração de Faraó, por que Deus faria isso? E aqui tem algumas linhas de interpretação, vou explicar as duas mais comuns e você vê qual que você entende ser a mais bíblica. Uma das linhas de interpretação é que Deus, ele simplesmente não tocou o coração de Faraó para que Faraó libertasse o povo, ele simplesmente deixou o Faraó fazer o que ele quisesse. Então ele simplesmente não interviu na situação e sabia já que Faraó, por ser quem era, por ser como era, teria o coração endurecido e não deixaria o povo ir sob nenhuma circunstância. Então uma linha de interpretação desse texto é Deus, ele simplesmente não foi lá e tocou o coração de Faraó para deixar o povo ir. É como se ele tivesse deixado o Faraó sob a sua própria vontade. Essa é uma linha de interpretação, né? Uma outra linha de interpretação é Deus realmente foi lá, tocou o coração de Faraó endurecendo o coração de Faraó para que ele mostrasse que ele é o Senhor. Essa é uma outra linha de interpretação, onde Deus, ele vai lá e pela vontade dele, ele endurece o coração de Faraó independente da vontade de Faraó. São duas linhas de interpretação, galera. Acho que o mais importante aqui não é o porquê que o coração de Faraó ficou endurecido, se foi Deus que endureceu ou se Deus simplesmente deixou o Faraó fazer o que ele quisesse e sabia que Faraó teria o coração endurecido ali, não deixaria o povo ir sob nenhuma circunstância. Acho que o ponto aqui, o principal não é esse, né? Esse é o que a galera mais gosta de discutir, mas o ponto principal não é esse. O ponto principal aqui é que nós temos sempre que obedecer ao Senhor, né, galera? A gente tem que estar próximo do Senhor para obedecer, não fazer aquilo que é da nossa vontade, mas estarmos submissos à vontade do Senhor para que ele faça a vontade dele e nós simplesmente sejamos usados, né? Que Deus não encontre em nós um coração endurecido, como encontrou ali no coração de Faraó. Que nós tenhamos nosso coração aberto para ouvir ao Senhor e obedecê-lo. Ponto rápido aqui, lá no blog eu coloquei uma outra interpretação para esse texto, tá? Então se você quiser, vai lá no blog, tem o estudo de Êxodo 7 e o link está aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser, vai lá que eu coloquei uma outra linha de interpretação desse texto. E daí dos versos 10 a 13, Moisés e... A gente vê que Moisés e Arão vão ali falar com o Faraó e eles fazem um sinal, né? O cajado de Arão ali se transforma numa serpente e Faraó chama os seus encantadores e os encantadores dele fazem a mesma coisa, mas a serpente de Arão acaba devorando as outras serpentes. E Faraó fica com o coração endurecido, fala, não, ninguém vai sair não. Interessante esse texto, né? Como é que os encantadores de Faraó, aqueles egípcios, fizeram isso? Muito interessante pensar nisso. Galera, a gente tem que lembrar que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que a gente vê. Esse que a gente vê, que a gente toca, que a gente interage mais diretamente, pra nós parece ser mais real. Mas o mundo espiritual é tão real ou mais real que esse nosso aqui. E sim, as trevas conseguem fazer alguns sinais. As trevas conseguem copiar algumas coisas ali, e não fazem como Deus faz, mas conseguem copiar algumas coisas. Por isso que, essa é uma linha de interpretação, tá? Por isso que os encantadores egípcios conseguiram fazer isso. Porque as trevas, assim como a luz de Deus é real, as trevas são reais. E nas trevas existem alguns sinais, que nunca fazem o bem, mas existem alguns sinais, que se manifestam no mundo natural. Você já deve ter ouvido alguma história de alguém que viu algo, que ouviu algo, que viu realmente algo. Então, as trevas são reais, assim como a luz do Senhor é real. O mundo espiritual é real. E aqui a gente tem um exemplo disso. Essa é a maneira como eu vejo essa situação, tá? Existem outras linhas de entendimento desse texto. Estou falando da minha interpretação, não sou o dono da verdade, você já sabe. Então, avalia aí esse texto e vê como você quer interpretar ele, como você acha que é mais correto interpretá-lo. Eu entendo que é isso. O mundo espiritual é real, galera. Todo mundo aqui, tanto é real que a gente ora a Deus que a gente não vê. E as trevas também são reais. Existe essa disputa, né? Paulo vai falar sobre isso, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é no espírito. Então, as trevas são reais. Por isso que esses encantadores também conseguiram fazer o mesmo sinal. Só que ele não faz igual, né? A serpente na qual o cajado de Arão se transformou devora as serpentes dos outros encantadores ali, né? Então, o Senhor sempre vence, galera. O Senhor sempre vai vencer. E o que as trevas tentam fazer é só uma cópia mal feita do que o Senhor faz, dos sinais que o Senhor faz. O que as trevas fazem é só uma cópia mal acabada. E o Senhor, no final, sempre vence. A luz do Senhor sempre vence. Então, as trevas não vão vencer. As trevas podem fazer sinais. As trevas podem copiar o que o Senhor fez, meio mal copiado ali, mas podem tentar copiar. Mas o Senhor sempre vai vencer. Isso já está profetizado na palavra. Isso já está escrito na palavra desde o princípio. O Senhor já venceu. Ainda não se manifestou essa vitória. Mas a vitória já aconteceu no mundo espiritual. Então, as trevas podem até tentar aparecer, fazer algo, mas o Senhor já venceu. A gente precisa lembrar disso porque é essa esperança que nos move. Nós já somos vitoriosos no Senhor. Ainda não se manifestou, mas nós já somos vitoriosos no Senhor. E daí, nos versos 20 e 21, a gente vê a primeira praga acontecendo. Está escrito assim. Então, essa é a primeira praga. As águas se tornam em sangue. E isso aconteceu inicialmente no rio Nilo. Depois, todas as águas acabam se tornando em sangue. Mas acontece inicialmente no rio Nilo. O rio Nilo era o rio mais importante do Egito. Toda a sociedade egípcia havia se formado em volta do Nilo. O Nilo, inclusive, o rio Nilo, era considerado um deus. Tinha um nome específico. Ele era adorado como deus. Os egípcios consideravam sagrado o rio. Era um deus pra eles. E as águas se tornam em sangue. Deus vence. O deus verdadeiro, o Senhor, vence o deus falso dos egípcios. Primeira vitória do Senhor ali, que o Senhor manifesta. Não a primeira, mas uma delas. E um outro ponto interessante é que, nesse mesmo rio Nilo, é onde o faraó mandou que muitos dos meninos hebreus fossem assassinados. Aquele rio que tinha recebido o sangue dos meninos hebreus, agora havia se tornado em sangue. Toda a comunidade egípcia, como eu falei, se formou em volta daquele rio e era a fonte deles de subsistência, era a fonte deles de economia, tinha várias importâncias do rio Nilo pra eles. E eles se veem sem aquele rio. E mesmo assim, mesmo com essa importância do rio Nilo, o faraó endurece o seu coração, não deixa o povo ir e acaba que vai passar por uma segunda praga, uma terceira praga e assim por diante. O ponto que a gente tem aqui, galera, é que nós não podemos estar com o nosso coração endurecido, né? E também que nós vamos encontrar algumas pessoas que, por mais que elas percebam que o que elas estão fazendo não está trazendo coisas boas, elas vão continuar com o coração endurecido. Vou conectar isso que eu falei agora com o texto. O faraó estava passando naquele momento por algo muito ruim. Ficou uma semana com o rio daquele jeito. Os peixes morreram, a economia deve ter sido abalada por conta disso, as pessoas ficaram abaladas porque elas precisaram sair correndo pra cavar poços em volta do rio pra ter água pra beber, porque elas não tinham mais água pra beber, elas não tinham mais água pra dar pro gado delas, elas não tinham mais água pra nada. Então elas tiveram que correr e dar um jeito e mesmo assim, mesmo vendo o povo passar por aquilo, o faraó ficou com o coração endurecido. Então é isso que eu estava dizendo. Algumas pessoas, mesmo diante de todas as evidências, mesmo diante de diversos problemas pelos quais elas vão passar, elas não vão deixar de ter o coração endurecido. Qual que é o nosso papel diante dessas pessoas? Vai adiantar a gente ficar pregando pra elas? Vai adiantar a gente ficar fazendo alguma coisa? Não. A gente tem que orar, tem que amar, tem que dar um bom testemunho, tem que pedir que o Espírito Santo toque o coração delas. Porque é o que eu falei, algumas pessoas, nem que as evidências sejam claras, elas vão quebrar a barreira que elas têm no coração delas. Foi o que aconteceu com o faraó. O faraó viu o povo dele sofrendo, ele provavelmente sofreu um pouco por isso, e pra ele não foi o suficiente. Aliás, a gente vê várias pragas acontecendo e pra ele não era o suficiente. Coração endurecido. E às vezes a gente encontra umas pessoas que têm o coração assim. Quando a gente encontra com elas, o nosso papel é orar, galera. Orar essas pessoas, amar, e continuar dando um bom testemunho, pedindo que o Espírito Santo um dia toque o coração dessas pessoas. É isso. Passamos por três pontos principais aqui de Êxodo 7. Claro que existem outros, né? Então se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, ou vai lá no blog, dá uma lida no texto, pode deixar o comentário lá, eu acabo respondendo quase todos os comentários, mas leio todos com certeza. E é isso. Tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você quiser, se você puder, feche os seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te adoro, porque o Senhor é vitorioso. O Senhor é bom, o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Deus verdadeiro, não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos pela nossa inconstância, perdoa-nos pela dureza do nosso coração. E eu te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito, porque mesmo tendo o nosso coração endurecido, mesmo com as nossas falhas, o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra se torne vida pra nós, que nós possamos estar cada vez mais atentos à Tua voz, discernindo aquilo que o Senhor quer nos dizer, através da palavra, através das pessoas, através das ministrações, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que nós estejamos com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos e atentos pra discernir a Tua voz. Dessa maneira, eu oro por mim, por cada pessoa que está fazendo esse estudo, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo a gente tem êxodo 8. Deus abençoe a sua vida. Paz.